Eu defendo a nossa unidade, nós exaurimos os nossos gestos, acredito que o desfecho será, nós termos quatro pré-candidaturas, todas com as suas diferenças mais legítimas, fruto do debate de cada um desses partidos, mantenho relações extraordinárias com os meus três oponentes, mas nós somos oponentes, os adversários estão do lado de lá. E esses adversários, na minha interpretação, estão em lençóis muito piores do que os nossos, por quê? O povo escolherá esse projeto deles? Por que eles tiveram que consagrar o impeachment sem crime de responsabilidade? Qual projeto o povo escolheu nas últimas quatro eleições? Foi esse? Foi o da reforma trabalhista? Ninguém quer o governo Temer, até o Meirelles disse que está incomodado com esse rótulo, então ninguém quer o encosto, é um fantasma que está circulando, mas na vida real ele é o reflexo de um projeto de país, que é antagônico ao meu. E, portanto, eu, embora tenha feito todos esses gestos, acho que eles têm bastante mais conversa para fazer no próximo período do que nós.